Fala rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mahira Academia. No vídeo de hoje eu vou tentar compilar diversas informações importantes de dentro do game para a galera que busca ganhar força. Tem muita coisa que você não fica sabendo, tem muita coisa que os caras fortes aí não contam, não deixam vazar, porque é óbvio que é muito bom ser forte, né cara? É muito bom estar acima da média, é muito bom ficar forte. Então eu vim explanar aqui todos os métodos que você pode ganhar força aí no jogo de forma simplificada, vai. Não vou tentar me estender muito em cada sistema, porque vai levar muito tempo, então eu vou tentar separar diversos métodos de ganhar força aqui para a galera poder já ganhar aquela forcinha delícia, quem sabe pegar o sonhado 30k de força, né mano? Porque é uma força que agora eu estou correndo atrás. Eu estava brincando aí de farmar diversos sistemas e agora eu estou querendo focar em pegar 30k de força em diversos personagens, igual a galera forte está tendo. Então eu vim trazer as dicas aí para vocês, dicas fáceis, rápidas e precisas. E a primeira dica que eu dou para vocês, cara, para vocês atingirem o tão sonhado 30k de força, força, você vai precisar upar todos os seus personagens. É isso mesmo. A primeira dica é coloque todos os personagens, todos esses personagens que level 30, igual eu tenho aqui, um level 30 aqui, vai pegando cordinha, vai pegando negocinho, vai despertando eles e enchendo de XP em cada um deles, porque você vai precisar de todos esses personagens fortes para poder adquirir força. É meio estranho eu falar dessa forma, mas é isso mesmo. Você vai precisar upar todo mundo, não adianta focar um personagem só, porque um personagem só upado na conta não vai te trazer o tão sonhado 30 mil, mano. Você vai ter que ter pelo menos uns 6, 7 personagens upados aí para garantir uns 30k de força em um main aí que você esteja focando. Então, a primeira coisa, saiba que você vai precisar de muita XP, muita estamina, né, que eu espero que agora eles comecem a dar muita estamina para a gente por causa das mudanças que eles vão fazer. Então, a primeira dica é upe todo o personagem da conta. Todo mundo. Vai todo mundo upar. Esquece aquele negócio de focar um personagem apenas, foca todo mundo, bota a força em geral, porque você vai precisar de todos os personagens upados. Então, upando todo mundo, tendo todo mundo upado, entra a segunda dica. E com todo mundo upado, você vai conseguir vir aqui, ó, nesse sistema chamado Hero Hating, e você vai conseguir, né, cumprir os desafios. E a cada desafio que você conquista, você vai ganhar estrela. E com a estrela naquele personagem adquirida, você vai conseguir atingir as métricas aqui de força. E é uma força que vai para todo personagem da sua conta. Então, a cada, né, métrica que você atinge, a cada conquistinha aqui de força, vai subir a tributo de todo mundo. E subindo a tributo de todo mundo, vai subir a tributo daquele personagem que você está focando em upar. Então, a segunda dica é foque em pegar estrelas aqui do Hero Hating. Você bater aqui, ó, os níveis de força. Até sem a força ali, né, você consegue ainda conseguir uma, duas, três estrelas ali, quem sabe. Então, é bom upar todo mundo. Porque com os personagens fortes, você consegue vir aqui, né, você entra aqui, cumpre o desafio. Tipo, vou fazer um teste aqui rapidão. Vou tentar fazer rápido aqui, né, pra... É... Tentar demonstrar no vídeo a força que dá pra ganhar. Fora que você ganha a força geral da conta, né. Então, isso é muito bom também. Então, eu vou fazer aqui, ó, o desafio com a sapinha. Ó, o robôzinho lá. Tem que ser rápido, né, mano? Tem que ser rápido ali do lado. Tá vendo que tem um tempo? Ó, a gente tem que ser rápido. Mas não vai dar tempo. Aí, ó. Então, você tem que pegar força com todo mundo pra você vir fazer esse sistema aqui. Eu devo ter mostrado já um pouco mais a fundo como é que funciona esse sistema. Então, caso você queira algo mais, né, focado nesse sistema, tem vídeo no canal a respeito dele. Então, é basicamente, você vai upando todos os personagens. A minha Tsui, eu acabei upando hoje ela. Então, você vê que eu já consegui, né, adiantar mais uma fase com ela e tal, ó. Consegui três estrelas. E, então, essa é a segunda dica. Fazer hero rating. É... A primeira dica é upar todo mundo. A segunda, ir pro hero rating. Eu consigo fazer essa daqui também, mas depois eu faço. Porque aí você vai lá, ó. Libera. Já ganha uma força pra conta. E, é claro, que cada um individualmente vai ganhar força também. Terceira dica, cara. Terceira dica pra ganhar força. Você vai ter que upar talento do personagem, né, mano? Aqueles talentos ali, ó. Isso daqui dá bastante força individual pros personagens. Ah, Lumei, como que consegue, mano? Porque fica caro e tal. Como que você consegue upar os seus personagens e, tipo, conseguir os talentos deles, ó. Vê aqui que, tipo, meus talentos não tão, né, tão upados assim. Ó, 29. É caro o upar talento. É bem caro. Bem custoso, né? Mas você consegue no battleshop, né? Você fazendo pvp automático. Você vai catar essa moeda. Com essa moeda, você vai lá, ó. E, tá ali. Você troca. A cada 100 moedas, você ganha aí 3 mil. E isso vai te ajudar, né? Ao upar talento. Então, tipo, a força da conta aumenta. A força individual aumenta. Mais um sisteminha aí que você pode explorar pra poder ganhar força. Quarta dica. Quarta dica. Qual outro sistema que é bom upar também? As cartas, né? Você upar a carta do personagem também ajuda bastante. Você colocar elas level 20, level 40. Caso você tenha muita carta repetida no seu deck, você pode fundir elas utilizando o sistema de fusão aqui, ó. Onde você consegue adquirir cartas de nível mais alto, tá vendo? Você pode fazer com cartas de nível 3, nível 4. Olha lá, tá vendo? Você também pode pegar essas cartas também, né? E você pode até combinar elas aqui, ó. E conseguir, né? Uma outra carta do conjunto que tá faltando. Então, você pode juntar duas iguais. Pegar uma do conjunto que você não tem, né? Tipo, aqui, ó. Tá vendo? Então, isso é muito bom pra conseguir pegar os atributos aí da... De mais força pra sua conta. Personagens aí, eles ganham um bônus, né? Quando as cartas estão em conjunto. Então, é uma dica muito importante. É você, além de fundir as cartas, você fazer uma combinação delas, né? Conseguir o efeito. Tá vendo aqui, ó. Que as cartas têm um efeito adicional. Isso ajuda demais também a ganhar força. Então, você upar a carta. Você combinar as cartas. Aqui, você pode pegar uma carta repetida. E dar upgrade nelas, né? Dar o breakthrough aqui. Pra poder ganhar mais força, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Aí, eu consigo o quê? Pegar o level 40 dela. É uma forma mais avançada de conseguir força em um personagem específico. Mas, no momento, eu tô deixando como secundário. Eu não tô fazendo isso aqui de upar, né? Um personagem apenas. Mas, é uma boa ideia. Caso você queira um personagem bem forte. A quinta dica pra poder conseguir força é pelos chips, né? Os chips são um fator fundamental aí de conseguir força. Conforme você vai upando os chips com outros chips, Você vai conseguindo desbloquear, né? Talento e tal pra eles. Tá vendo aqui que ele upa aqui embaixo? Então, ele ganha atributo base e atributo secundário. Uma coisa que muita gente não fala é que os chips, Eles possuem atributos aleatórios. E é muito importante você se atentar aos atributos aleatórios de cada chip. Porque pode acontecer de você catar algum chip que seja bom, Mas que você acha que é ruim, por exemplo. Vou pegar um personagem aqui que tem muito chip. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que a minha oraraca tem... Ah, o meu caminário, ó. O caminário é uma boa forma de mostrar. Eu mostrei um vídeo aqui no canal. Vocês podem puxar aí como farmar chip. De uma forma bem inusitada, bem diferenciada. E a cada vez que você dropa um chip, Ele vem com atributos aleatórios. Tá vendo aqui, ó? Esse chip veio com speed, power e crítico. Esses status aleatórios, Eles mudam de chip pra chip. Tá vendo? Speed, crítico, técnica. Damage, crítico, damage, crítico. Então, você farmar o atributo perfeito pro seu personagem, É o ideal, além de pegar a maior raridade possível. Porque quando você tem que ter uma raridade mais alta, Você tem o bônus de sete aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um seis, sete bônus? É quando você tem um set completo de seis estrelas. Você ganha mais dano, né? Do personagem e tudo mais. Isso é muito bom. Isso aqui é um bônus que você ganha quando completa O conjunto de seis estrelas do teu set. O conjunto de cinco estrelas também dá, né? Bônus, mas não é lá aquelas coisas. O bom mesmo é o conjunto de seis estrelas. Mais uma parada que ninguém fala pra você É que cada personagem, ele evolui com um atributo específico. Por exemplo, sabe aqueles atributos do T, ó? Tá vendo? O T, o P, que tem o S. Eles significam Power, que no caso é o P. O T, que é o Technical. E o S, que é o Speed. Cada personagem, ele requer esse atributo em específico Pra poder ganhar mais força. Por exemplo, um personagem de Speed, que no caso do Shota, Aizawa Ele, quanto mais Speed ele tiver Mais ataque ele ganha Baseado na Speed que ele tem. Então, por exemplo, aqui, ó Ele fala, quanto mais, né? Speed eu tiver Isso vai ser convertido em ataque pro meu personagem. Então, isso é uma dica aí muito importante Pra caso você vai farmar um chip Alguma coisa em específico Porque o chip Ele pode vir com aquele atributo que você precisa Então, olha aqui esse chip dele Essas estrelas, ó Ele tem Speed Level 2 E eu consigo mais atributos, né? No caso, Speed, Crítico e tal Conforme eu for dando o Enhance no chip A cada, se não me engano, 3 níveis Você ganha um boost aqui embaixo Dos atributos extras Então, é bom conseguir o melhor atributo Específico pra cada personagem Então, isso dá muita força É uma parada aí meio que escondida do jogo aí Que poucas pessoas sabem Então, já deixo registrado aqui pra vocês no vídeo Como que a galera também consegue atingir aqueles 30k É por causa de um chip perfeito, né? Um chip top E como farmar o chip top Eu tenho aqui no canal É só você dar uma olhada aí Se não me engano, no meu vídeo da semana passada Eu mostro como que farma chip e tudo mais E a nossa sexta e última dica Pra... Eu acho que é sexta Eu acho que é sexta Pra deixar vocês fortes aí Deixar tua conta incrível É a respeito dos equipamentos, mano Equipamento é muito importante É uma parada que você consegue farmar sem estamina Eu sei que pode ser um pouco complicado você farmar Porque muitas vezes você não consegue sala, né? Pra poder fazer Ou requer uma força muito alta do que você é capaz de fazer Então isso atrapalha um pouco a subida de força Então aquelas outras dicas que eu já dei Pode te ajudar a ganhar força pra poder fazer fases de nível mais alto Amigos também, né? Você pode fazer PVE com vários amigos aí O que é legal Uma dica que eu dou pra você, cara É nunca deixe de fazer As fases, né? De catar equipamento Então, tipo, aqui você consegue procurar Qual andar você quer fazer Isso é muito bom pra poder passar aqueles personagens flopados da sua conta Porque você consegue procurar fases de nível mais baixo, entendeu? E adentrar a sala da galera Então empurrar aqueles personagens mais flopados Então utilizem o filtro Pra encontrar a fase de nível baixo Então você consegue passar todos os seus personagens, né? E conseguir bastante XP aí Bastante moedinha E equipamento Porque o equipamento é muito importante E quando você tem bastante moeda de equipamento Você consegue reciclar eles E trocar aqui na loja pelas paradinhas aqui, ó Tipo, esses materiais aqui são muito bons pra você trocar Então quanto mais equipamento você farma Mais moeda de troca você tem Porque você consegue, vai reciclar, né? Todas as suas equipes Aqui no caso, ó Os roxo tudo eu tô reciclando Tipo, não tô deixando nenhum roxo parado no inventário Então eu consigo bastante moeda fazendo isso E com a moeda eu vou lá e compro, né? Em ordem de preferência aqui Eu prefiro pegar o alói primeiro E depois eu vou indo daqui pra cá Pega isso daqui também É muito bom pegar pra poder upar a equipe E depois eu pego isso daqui também Que é bom demais Mas você adquire tudo O máximo que puder dessa loja Então farme bastante equipamento Tenta zerar essa loja É o ideal zerar ela Mas caso você não consiga Vá pro, né? Pros mais importantes E com o equipamento farmado, né? Caso você consiga chegar nos equipamentos laranjas A dica que eu dou é fundir os equipamentos, cara Uma coisa que a galera não sabe e desconhece É que pra você conseguir um equipamento dourado Você tem que fundir equipamento laranja Então, por exemplo Eu venho aqui agora, ó Eu tenho quatro laranjas Eu vou juntar os quatro E o jogo vai me dar um equipamento dourado Com qualquer especificação e raridade e tudo mais Então é assim que você consegue equipamentos fortes Pra poder Ó, caça de maluvinha Pra poder aumentar a força da sua conta Então, aí, ó Eu tô começando agora A migrar pro dourado Agora que eu consegui um pouco mais de força Então eu pego aqui o equipamento Dou, né? A transferência depois Faço os atributos que eu quero Os mais importantes Pro meu equipamento novo E assim a gente vai conseguindo mais força Lembrando que caso você, né Queira saber se um status é melhor que o outro Pra conseguir força É só você pegar ele E tentar transferir Que o jogo vai dizer Que você ganha força ou não Então, tipo O jogo mesmo já avisa Ah, eu tô sem moeda Pra transferir um outro Então o jogo ele te diz Se vai ser bom ou não Transferir aquele atributo Mas olha aqui, ó O da hora equipamento, né? Dar em hence neles também é bom Tipo, usar a garrafinha pra dar em hence Usar os alói, né? Pra poder aumentar as estrelas Tudo isso ajuda Tudo isso você vai ganhar força aí Naturalmente na sua conta Beleza? Então fica aí mais uma dica pra vocês Então essas são as principais dicas Que eu tenho dar pra vocês aí, né? A respeito de como ganhar força Como a galera ganha muita força Eu tô correndo atrás de aumentar Meu hero rating Que pra mim É o sistema mais roubado De catar força atualmente do jogo Então eu tô buscando Upar todo mundo e tal E meu segundo foco vai ser o chip Eu vou tentar pegar o chip perfeito Com o atributo designado perfeito Pra cada personagem, mano Então, muito obrigado a quem assistiu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tentei separar aí as melhores dicas Pra galera ganhar força Espero que isso te ajude muito Tamo junto, rapaziada É nóis pros ultra Até o próximo vídeo